Olha, as medidas têm que ser urgentes, porque os incêndios não param. Para você ter uma ideia, segundo o INPE, nas últimas 48 horas foram registrados mais de 4 mil focos. O combate ao incêndio no Parque Nacional de Brasília durou toda a noite e à madrugada desta terça-feira. Com a temperatura mais baixa, bombeiros e brigadistas conseguiram conter o avanço do fogo. Mas o trabalho não foi totalmente encerrado. Na manhã, enquanto a fumaça do incêndio ainda cobria a cidade, reforços chegaram ao parque. Dois focos de incêndio continuavam ativos na vegetação, perto de um córrego importante para o abastecimento de água na capital federal. Então nós temos ali basicamente incêndios subterrâneos. Então é o pior incêndio que nós temos para combater. Porque você não vê fogo, você vê muita fumaça, mas às vezes você não sabe onde está queimando necessariamente. De acordo com o Instituto Chico Mendes, pelo menos 2.400 hectares do Parque Nacional já foram destruídos. Nesta terça, 500 bombeiros e brigadistas trabalham para extinguir os focos de incêndio que ainda restam. E assim, começar a busca por animais feridos. Várias regiões do país ainda registram queimadas. Em Rondônia, a fumaça prejudicou a visibilidade nas estradas perto de Guajaramirim, na fronteira com a Bolívia. Em cada ano, os carajás, no Pará, as chamas atingiram o Parque Veredas, uma importante área de conservação. Apesar dos esforços, o relevo da região dificulta o combate. Segundo as autoridades, o incêndio é criminoso. Em Conceição do Tocantins, um fazendeiro foi flagrado por fiscais do Ibama enquanto ateava fogo em um pasto à beira da estrada. Ele alegou que fazia queima controlada, mas todas as autorizações de queimada estão suspensas. Nesta terça, em entrevista à TV Brasil, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reforçou que qualquer queimada feita hoje é crime, já que o uso do fogo está proibido em todo o país. A ministra afirmou, porém, que as penas previstas para este crime ambiental são inadequadas. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. E aí você vai ter uma pena muito mais forte. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. 67% dos brasileirosÙcos. Notícias. Notícias. uhulados. Pandoraja 35 Shop. Notícias que você pode confiar. Hezleiro a 70% das carteira. O SBT News ou